Eu não quero, mas é mais forte que eu. Você entende? Eu sei que você entende. Agu. Amor, uma das principais lições que o meu pai me deu foi aguardar os mandamentos, a amarrá-los no meu coração, a pendurá-los no meu pescoço, sabe? Se você se apegar com eles, eles vão te guiar. Eles vão te guardar quando você se deitar e falar com você quando você acordar. Eu tento. Eu juro que eu tento. Mas não basta só tentar. Meu amigo, pensa comigo. Se você estivesse perto da sua esposa, você teria traído ela. Mas ela não me deixa nem chegar perto, Alomão. A Evelyn tá muito arredia. É claro. Você traiu ela inúmeras vezes. Agu. Você precisa se resolver com a sua esposa e não fugir dela. eu não posso continuar andando com você enquanto você tiver. Você quer? Você vai deixar de ser meu amigo? Não. Eu estou sendo seu amigo, Agu. Você precisa reagir. Senão você vai perder tudo o que você tem. Meu aí, o senhor precisa ver isso. Me deu tempo de me despedir do Jônatas. Esse lugar não é pra gente, é mito. Aonde você pensa que vai? Eu vou embora. Ah, mas não vai mesmo. Vou sim. Nem o site. Fica. Pra que, Salomão? Me diz, sinceramente, pra que que eu vou ficar aqui? Eu não tenho voz aqui em Jerusalém. Eu não posso adorar os meus deuses. Ninguém dessa cidade gosta de mim. Você sabe o que que é isso? Ninguém gosta de você. E você que era pra ser apaixonado por mim só vive com a sua concubina. Me perdoa por ontem. Volto pra casa. Casa? Que casa? Se você me expulsou da sua ontem. Não. Eu me espressei mal. Eu tô construindo uma casa linda pra você. Só sua. E lá você vai poder adorar os seus deuses quando você quiser. Tá bem? Ei. Me esperamos nos seus aposentos mais tarde. Eu... Eu abri, Zang. Ela vai estar ocupada. Você pode usar o meu roupão se você quiser. Nebisset, ele é demais. Eu não falei. Bem que ele podia me fazer concubina dele. Nem brinca, Bastet. Vamos. Vamos voltar pro palácio. Nebisset. Volta mais vezes, meu amor. Sabia que eu gosto de você assim? Assim? Assim como? Sem tanta maquiagem. Sem a peruca. Você não liga que eu tenho cabelos cortos? Não. Eu acho você linda independentemente do seu cabelo. Sabia que isso é um ótimo sinal. Não é? Uhum. De que? Que você já tá gostando de mim. Eu não acho que você pode me fazer. Eu acho que você está morrendo. Eu acho que você está morrendo. Obrigado.